olá pessoal beleza então estou aqui no centro da minha cidade né e hoje resolvi fazer um vídeo mostrando que um pouco da minha cidade certinha esse coisa mais linda aqui no centro da minha cidade e dá uma volta aqui no lugar o pão essa coisa mais linda resolver fazer um giro pela cidade aí ó certinho pessoal vamos lá conhecer a minha cidade lembrando pessoal inscreva-se no canal deixe seu like compartilhe esse vídeo não se esqueça ativa o sininho pra você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo certinho vamos lá conhecer a minha cidade vamos lá pessoal dá uma voltinha na bike aí ó aro 24 né tô aqui no centro da minha cidade como já falei mostrando mais um pouco pra vocês aí ó aqui é a prefeitura da minha cidade que é o câmara municipal é bem a cidade é pacata pequena pessoal mas é muito gostosa para para se viver sabe muito tranquila é uma praça aqui onde o pessoal reúne aqui então vamos lá vamos dar uma volta na bike aqui né testar o preparo físico aí pessoal vamos passar aqui dentro aqui dá uma voltinha aqui conhecendo um pouco da minha cidade aqui ó vamos lá com a mão só que é difícil né talvez vai tremer um pouquinho ainda bem que eu tô num freio contra pedal escretinha aqui ó freio contra pedal né você pode pegar o pra trás aqui assim ó ó ela freia que é uma área de alimentação aqui tem uns parquinhos para as crianças ficar aí é pessoal prepara o preparo físico não tá muito bom não mas agora tem mais a testa na bike zinha aqui né o monaretão aro 24 ficou show de bola essa parque aqui chegando aqui na praça do rosário o lugar assim bem gostoso aqui quantas e quantas vezes eu passei aqui discreto nessa rua que quanto era criança brincava com essa rua que é o dia inteiro vou mostrar a casa onde que eu nasci me criei é aqui que eu nasci aqui que eu me criei aí a sobradinha aqui ó aí de uma volta no coteirão vou chegar aqui na praça de novo aqui ó eu morar no centro cidade aqui a cidade pequena mas bem gostosinha estou aqui de novo na praça aqui de novo parei que peça aqui pessoal com o monaretão parei que não aponte aqui ó vou mostrar um pouco o rio aqui para vocês verem para vocês verem parei aqui pessoal para contar uma história para vocês aqui ó ontem a gente era criança quando a gente estava fazendo essa ponte aqui ó tinha uma pinguela tinha uma pinguela aqui ó e a gente passava de bicicleta numa monareta quase igual essa aqui ó passava em cima da pinguela com a bicicleta pessoal vou mostrar para vocês verem se cai lá embaixo é coisa de criança embaçada de bicicleta era eu amigo meu passava de bicicleta em cima da pinguela uma tábua de 30 centímetros aqui era um posto gasolina antigamente há muito tempo atrás há uns 37 ou 38 anos atrás era um posto gasolina aí ó olha a bandeira lá agora é o posto do lado de trás lá então a gente não bicicleta aqui as aventuras que a gente fazia né atravessar a pingueira dessa ponte aqui ó não tinha ponte ainda não tá era uma ponte de madeiras tirou que estava fazendo isso aqui ó a gente passava de bicicleta em cima dessa patada equilibrando a pessoa se cai lá embaixo vamos lá conhecer o centro cultural antigo e a estação da cidade aí pessoal aqui era a estação ferroviária tá vendo ó hoje aqui é um hoje aqui é um centro cultural tá vendo mas aqui na época pessoal essa caixa d'água aqui ó era para abastecer a maré fumaça tá vendo ó era vapor né era abastecer a maré fumaça então centro cultural que antigamente era o era a estação de trem né ferroviária vamos lá conhecer um pouco a estação aqui eles ainda mantém uns trilhos aqui ainda só que está desativado faz muitos anos né opa com a mão só que é difícil pessoal você deve pegar uma viticacetada aí espesso vou parar a bike aqui olha pessoal aqui está a estação antiga estação de trem né quantas vezes a gente viajava nos trens de ferro era uma delícia né olha o trilho está aí ainda eles ainda mantém só que está acabando tudo né os durmentes já apodreceu quase tudo tá vendo ó aqui eu te falei que a caixa d'água aqui os trens de ferro parava aqui e enchia as as caldeiras da do maré fumaça que as falava né trem a vapor depois mudou aí passou para ser os trens negócio que a gente conhece os dias de hoje né e aqui tinha uns curral grandão que embarcava boi nos trens de ferro hoje eles fizeram umas umas praças de caminhada aqui ó tá vendo as pistas de de fazer caminhada tem campinho de futebol tem os parquinhos ali tem uma quadra de futsal ali também tá aí ó andando com a minha que a minha princesa testando ela aí ó pessoal ficou show de bola viu show de bola esse monaretão aro 24 olha que ficou legal e ficou levezinha pessoal ficou alta do chão tá vendo ó delícia delícia mesmo de andar e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha aqui pessoal tô aqui perto da estação né parei para dar uma filmada aqui aí o rapaz pediu para me dar uma voltinha relembrar a infância dele Aí, tá gostando da bicicleta ou não? Vixe, ficou show de bola ainda, Daniel. Ficou show de bola? Vixe. Tá aprovado ou não? Ficou. Ficou idêntico, que perfeição. Bom trabalho, viu? Que nota que você dá nela? Ué, tem que ser dez, né? Dez? Vixe. Aí, o pessoal tá gostando das buarques. Eu vou andando pela cidade, muitas pessoas estão pedindo pra dar uma voltinha, sabe? Aí eu parei pra dar uma descansada, fazer um vídeo aqui de frente à estação rodoviária, né? Ferroviária. Aí, como é que você chama mesmo? O Daír. O Daír. Aí, ele é casado com a prima da minha esposa. Viu a bicicleta, pediu pra dar uma voltinha nela, hein? Aí, ó. Tá aprovado, né, Daír? Tá aprovado. Aí, você tá acostumado a andar nos cavalinhos, a bicicleta é... Voltou a infância, né? Voltou. E com um tamanho, tá vendo? Um tamanho maior, tá vendo? Ficou show de bola. Boa mesmo, Daniel. Parabéns. Certinho, Daír. Muito boa. Obrigadão. Pessoal, só alegria, né? Andando com a minha bike aqui, ó. Na pracinha da estação. Aqui, a antiga cerâmica de pratapos. Fazia telha, tijolo, manilha. Tá vendo? Então, tô aqui, ó. Andando na minha bicicletinha aqui. É isso aí, ó. É, pessoal. Porque quem gosta de aventura, né? Pra todo terreno isso aqui, viu? Então, vamos lá. Passar em cima de um... De uma outra ponte aqui, né? Então, vamos lá. Música Música Aí pessoal, vai conhecendo a minha cidade aí, ó Monareta, aro 24, peça na bicicleta gostosa, viu? Agora pegou uma descida aqui, tem que usar o contra-pedal aqui, ó Gira pra trás e na freia, tá vendo? Música É pessoal, tá quase chegando já na minha casa, né? Passei hoje foi gostoso, né? Monareta, aro 24 foi aprovada, viu? Música Nota 10 Música Pessoal, acabei de chegar aqui agora do passeio, né? Foi um passeio muito gostoso com a minha monareta aqui, ó Show de bola, viu? É pessoal, ó Passei foi gostoso, ó Suor já tá escorrendo aqui, foi Pra quem não tem muito preparo, né? Pra andar de bicicleta Aí tá aí o garupão Tá aprovado, viu? Passou no teste aí Certinho? Um abraço Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou, deixa o seu like aí Se não é inscrito, inscreva-se, entendeu? Dá uma força pro canal aí Um abraço, até o próximo vídeo, pessoal Tchau